Música Salve galera Douglas, Bullet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um sorteio incrível com prêmios aí da nova atualização dos Falcões Para quem não sabe, eu tenho parceria lá com a Royal Ark, que é a desenvolvedora do jogo Eles entraram em contato comigo e disponibilizamos aí esse sorteio Eu vou explicar para vocês como é que funciona Antes disso, quais serão os prêmios, né galera? Os prêmios aqui serão uma caixa completa dos Falcões, certo? Ele vai conter uma arma exclusiva dos Falcões Um colete, tá? Para você poder estar utilizando Um coração de carnifex Um estimulador também para você poder estar utilizando Flint e um estimulador Fenix 20, tá? Para você poder estar utilizando aí Nas suas aventuras O número de vencedores serão 3 vencedores, tá? Vale lembrar que um jogador pode ganhar o sorteio Apenas uma vez entre Todos os canais Que tem a parceria aí com o DOS, tá galera? E como que funcionam aí os requisitos Para você poder estar participando É bem simples, vou deixar também na descrição E caso você queira acompanhar, tá? Se você precisar deixar o seu like no vídeo É extremamente importante Para você poder estar entrando no sorteio, tá? Se inscrever no canal Que eu vou verificar lá Vai ser feita toda a verificação Se é inscrito, se deixou o like e tudo mais, tá? Ou comentário com a sua identificação de usuário, tá galera? A identificação de usuário Você vai conseguir Ela dentro das configurações do jogo Vou estar mostrando para vocês em um trecho aí Num vídeo que eu já fiz, tá? Você vai lá e vai pegar esta Identificação do usuário, né? Sua user ID E vai deixar aí na descrição do vídeo Muito simples São dois dias aí De prazo para o sorteio estar valendo, tá? E depois desses dois dias Eu trarei aqui o resultado Então compartilha aí O máximo que você puder Se é novo no canal Já se inscreva para você não perder aí As próximas novidades Esse já é o sexto, sétimo sorteio Mano, sempre faço sorteios aí Uma boa sorte para você O conteúdo aqui no canal Segue firme e forte com tos, tá? Já vou trazer um próximo vídeo aí Para você poder estar se divertindo Qualquer dúvida que tiver Também tem um grupo aí Para você poder estar entrando, tá? Interagindo aí Vendo como é que funciona E ficar por dentro de todas as novidades Assim quando ela sair, beleza? Então tamo junto Boa sorte para todo mundo Grande abraço Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti